E... Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Dada Roint. É o seguinte, rapaziada, hoje vai ter campeonato de footmesa aqui na minha casa, rapaziada. Como que vai funcionar esse campeonato? Convoquei aqui todos os meus amigos. E, mano, esse campeonato aqui tá valendo dinheiro. Os dois últimos que ficaram na final eu vou levar pra casa. Nada mais, nada menos do que dois mil reais. É sério, rapaziada. Dois vinho. É sério. Eu vou falar as regras pra vocês de como funciona esse campeonato. Vai dar briga. Mano, todo mundo aqui vai tirar na sorte pra ver só a dupla. Vem, vem, dupla. Tá ligado? Vai ser tipo assim. Dois ou um. Aê, tchanê. Pra não ter isso aí, tá ligado? Vai pegar o pior. É. Não, eu e ele, então. Fechou. Vocês dois? Aham. Tem certeza? Todo mundo é ruim. Eu peguei a bola. Você pegou? Pegou? Tá, ele? Pegou? Mas como é que é? Par com par? Cada um pegou a bola. Um, dois, três, quatro. Ah, tá. Um, dois, três, quatro. Todo mundo tá pegando as suas bolas. Eu peguei uma. Sobrou uma. Eu peguei a que o Léo tava na mão. Seguinte. Todo mundo tá com a bola. Verdade. E agora, o número um vai com o número dois. De dupla. Zero, um, dois, dois, dois. Quem que é isso aí? Ah, eu sou com você. Quem é o... Quem é o... Eu tô com seis. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Parece que foi... É isso aí, né? Parece que o Renan ficou triste, miado. Por quê? Pegou o C? Eu, Renan. Bati errado, viado. Nossa, você pau no zóio. Ó, quem é o um e dois, então? Então vai. A primeira dupla, então, Coronado e Gui. A segunda dupla, três e quatro. Thiago e Teco. Boa, mano. Vocês são os primeiros jogadores. E é nóis ver você contra os dois ali? Isso. Mata, mata. Depois vai ser eu e o Renan contra o Renan e o Renato. É eu, ou seja... Não, é os dois primeiros ali. Vai até cinco como é que funciona? Hã? É, vai até cinco. Vambora? Bora. Bora, rapaziada. Antes do jogo começar, vou explicar a regra pra todo mundo. Até pra vocês de casa entenderem como funciona o jogo. Isso aqui é um futebolismo. É igual um pebolim, tá ligado? A bola... É, pingue... É, pingue... É, pingue... Igual um pingue-pongue. A pessoa que tá ali, vai lá. Vocês dois são a equipe e vocês dois é outra equipe, certo? Sim. Você vai jogar a bola com o pé aqui. A bola tem que pingar na mesa do adversário e ele tem que dominar... No pé. Quanto toque quiser, né? Mano, quanto toque quiser. A gente pode jogar. A bola não pode cair no chão. E ele tem que jogar a bola... Chuta aqui. Aqui, ó. Ó. A bola pinga aqui e você joga. Domina. Domina. Pá. Pum. Pum. Jogou lá. Pá. Pum. Pá. E jogou. Errou. E aí? Na hora que bate aqui em cima e pinga na sua mesa, você tem que pegar pra jogar lá. Isso aqui é uma rede. Se bater aqui e pingar lá, ponto de você. E se bater aqui e pingar lá? Lá onde? Fora. Fora. Pagou aqui pra lá. Fora? Uma dúvida. Aí perdeu. Aí perdeu. Tipo, eles perderam. Por que não pingou na mesa deles? E se a bola cair e isso aí rolando? É bom, bom. Você tem que pegar a bola aqui embaixo, daí, ó. Não, acho que não pode. Não pode. Ah, então vale mais de um toque aqui, então. É uma brincada dele e a regra dele. Não, tipo, se a bola tem que... Aqui, daqui, daqui, daqui a bola. Não, se a bola cair aqui, faz assim, ó. Perdeu. A pessoa pode pegar ali, do outro lado, né? Continua. É que nós é iniciantes. Não, mas não vai acontecer isso. A bola vai vir, pá. É, não vai acontecer. Quer fazer como? Quer fazer como? Não, é que nessa aqui. A bola pingou duas vezes aqui, já é? É, já é. Toma aí. A regra é normal. Rapaziada, esse campeonato, a gente tá conversando. Um, dois, três, quatro, tá valendo. Não! Vale rolar e não vale pingar. Aí, pô. Aí, valeu. Vale rolar, mas não vale pingar. Não, então não vale rolar. É, não vale. Não vale a rolada, então. Não vale rolar. Não vale rolar e não vale dois pingos. No saque, se eu sacar aqui, cair e voltar, queima o saque? Não, perdeu o saque. É ponto. É ponto. É ponto. É ponto. E deixa eu perguntar, são quantos pontos? São dez pontos, rapaziada. Dez. Dez pontos. Vocês vão ver que é difícil. Eu não, eu não, eu não, eu não. Beleza? É isso, rapaziada. No campo de cá, tem que jogar bola no campo de cá. No campo de cá, tem que jogar bola no campo de cá. Quem derrubar, perde, tá ligado? Vai até dez pontos. E bora começar esse jogo, porque, mano, o último, a última equipe vai ganhar dois mil reais. Mil reais pra cada, tá ligado? Bora, bora, bora. Então vamos embora, rapaziada. Que começa o jogo. Mas antes, eu quero falar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. É isso, rapaziada. Eu vou explicar como funciona a Blaze pra vocês. E, mano, é rapidão, já volto pro vídeo. Chama, rapaziadinha. Antes de começar esse vídeo só pra vocês, eu quero falar, mano, do site da Blaze, mano. O site da Blaze, pra quem não sabe, é um site só pra maior de oito anos, pra você jogar e se divertir, demorou? Você, maior de oito anos, vem comigo, que hoje eu vou te ensinar a como jogar no novo jogo da Blaze, demorou? Esse novo jogo da Blaze chama nada mais, nada menos do que Slite, rapaziada. É o novo jogo do foguetinho. E como que ele funciona, Léo? É o seguinte. Aqui na quantia, rapaziada, você vai colocar o valor, a quantia que você quiser. Então, eu tô com cinco mil aqui na minha banca, cinco mil e setecentos. Eu vou colocar aqui, quinhentos reais aqui na minha quantia. E o meu alvo, o alvo é muito importante, rapaziada. O alvo eu vou colocar dois. Por que alvo dois? Porque ele vai multiplicar a quantia que eu coloquei aqui, entendeu? Só que pra mim ganhar vezes dois, que é o dobro da quantia, tem que cair no foguetinho acima de dois. Tem que cair dois ou mais, três, quatro, cinco, seis. E assim vai, tá ligado? Por exemplo, ó. Aqui ia cair no seis, eu teria ganhado. Se cair pra baixo de dois, eu perco. E assim sucessivamente, tá ligado? Quanto mais alto eu vou aumentando aqui o meu alvo. Por exemplo, cinco. Tudo que for pra baixo de cinco, eu perco. O que for maior de cinco, eu ganho. Só que aí, ó, vai aumentar cinco vezes a minha quantia. Vocês entenderam? Então é isso, rapaziada. Quanto maior o número, maior o risco, mas também maior o ganho. E quanto menor o número, menor o risco, só que menos o ganho também. Aí vai da intuição de vocês, tá ligado? Eu vou colocar dois. O meu alvo aqui vai ser dois. E vamos começar o jogo. Então bora lá, rapaziada. Comecei aqui o jogo. Bora, bora, bora. Vamos rodando o foguetinho, vamos rodando o foguetinho. Bora, mais de dois, mais de dois. Três ou mais, três ou mais. Bora, bora, bora. Chama, chama. Chama, rapaziada. Três, mano. Ganhei, ganhei. Olha aqui, mano. Meu saldo subindo aqui minha banca. Chama, rapaziadinha. Seis mil e duzentos reais tem na minha banca. Esse aqui é o jogo, mano, do foguetinho. Mano, é assim que joga, tá ligado? Então, conforme for o seu alvo, tem que sair mais. Bora, 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 bora. Mais uma, mais uma. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. E uma de 46X, rapaziada. Mano, ganhei. Pode mandar meu dinheiro. Pode mandar meu dinheiro. Vai atualizando minha banca. Vai atualizando minha banca. Tô com seis mil e setecentos agora na minha banca, rapaziada. Mano, esse aqui é o novo jogo do foguetinho. O novo jogo do slide. Muito top demais. Agora eu vou jogar meu jogo preferido, que é um mine, rapaziada. Vou colocar aqui mil reais na quantia. E aqui, ó, quatro minas, rapaziada. Como funciona esse jogo? Ele é como se fosse um campo minado. Aqui dentro desse jogo tem vários diamantes. Só que tem quatro bombas. Eu não posso pegar as bombas. Se eu pegar a bomba, eu perco o que eu coloquei na quantia. Só que quanto mais diamante eu for achando, eu vou multiplicando o meu dinheiro que eu coloquei na quantia. Demorou? Então bora lá que esse jogo, mano, é o meu preferido. Bora. Um diamantinho. Dois diamantinhos. Três diamantinhos. Quatro diamantinhos. Só mais um. Cinco diamantinhos. Dobrei aqui. Mano, dois mil e quatrocentos reais, rapaziada. E olha onde que tava a bomba, ó. Tinha uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Daria pra ter ido mais, hein. Então bora pra mais uma, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue achar bastante diamante agora. Dois. Três. Quatro. Mano, se vocês fossem jogar, onde vocês jogariam? Cinco. Mano, eu vou só ir nesse aqui. Seis. Mano, três mil reais na minha banca. Porque eu acho que eu só vou mais uma, hein. Aqui ou aqui? Mano, eu corro risco muito grande de perder agora. Ganhei. Mano, mais uma. Rapaziada, eu vou pro tudo ou nada. Nem que eu perca esses milão. Eu vou achar mais diamante. Putz, mano, perdi mesmo, velho. Bora pra mais uma, rapaziada. Perdi milão. Mas naquela hora eu já tinha ganhado dois, então não tem problema. Não pode ser ganancioso, hein, rapaziada. Ó, já peguei dois diamantes. Mais um. Ó, já recuperei meus mil reais. E já para, tá ligado? Ó, deu mil novecentos e setenta e dois. Já vamos jogar de novo, tá ligado? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu três mil reais. E já para de novo, meu parceiro. Tô com dez mil reais na minha banca. E é assim, mano. Naquela hora eu tento ser ganancioso, perdeu. Só que, mano, se eu for jogando de pouquinho em pouquinho, você já vai levando a grana. Mas faz assim. É assim que é melhor. Vem comigo, meu parceiro. Agora vamos jogar o Crash, mano. O Crash, vocês já estão ligados como funciona? Vou colocar aqui quentinho na quantia e vamos começar o jogo. Tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais ele sobe, mais multiplica o dinheiro que tá na quantia. Se o jogo quer achar, eu perco o dinheiro que tá na quantia se eu não tiver retirado, entendeu? Então vambora. Olha o quanto a gente tá ganhando aqui, ó. Duzentos, duzentos e oitenta, trezentos, quatrocentos, setecentos, oitocentos, setecentos, cento e vinte e cinco. Chama, fi. Vambora. Bora, bora, bora. Tô com dez mil na minha banca. Nove mil e seiscentos. É isso, mano. Vamos subir, vamos subir. Vamos deixar subir. Esse aqui eu gosto sempre de deixar no 2X. Deu 2X, eu tiro meu dinheiro, que já é o dobro. Tá top. Ganhei mil reais aqui. É isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze, rapaziada. Curtiram, mano. Vem jogar, vem pra se divertir. Demorou, rapaziada? E você que é a primeira vez que tá aqui no site da Blaze, cadastrando pela primeira vez, você tem um bônus de boas-vindas de até mil reais e também quarenta rodadas grátis, tá, rapaziada? Não perde tempo, mano. Você que nunca jogou, vem aqui com a gente jogar. É muito massa. Até o menino Ney tá aqui e só você que não tá, meu parceiro. Vem com nós. E lembrando você que o melhor jeito de você depositar é aqui em cima, ó. Vem aqui no Pix, que é o recomendado, tá bom, rapaziada? O seu dinheiro já cai na hora e você começa a jogar. E lembrando vocês também que o site da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias da semana, pra te atender. E usa o meu cupom, Leo2022, pra você fazer o cadastro e ganhar todos os bônus, demorou? É isso, esse é o site da Blaze, espero que você tenha gostado, se você gostou. Vem com nós e partiu pro vídeo, mano. E para o nosso grande jogo, Thiago e Teco aqui. Mano, vai ser massa, hein? Vamos ver quem é o melhor de futimeis aqui em casa. Meu Deus! O que é isso? 1x0 pro time do Thiago. 2x1, bola deles, errou o saque. Vai, vai. Vai, vai. Opa! 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 Pegou! Rapaziada, eu vou deixar bem bonitinho aqui pra vocês, ó. Mano, 3x1. Ah, não é bola aí não, Lu. Não, 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 3x2. 4x1. 3x2, 3x1, 3x2, vai, 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 vai. Uuuuh, 3x3, 3x3. Não, de mim, não é mais gostoso. Vai, 3x3. Vai, foi, foi. Nossa, mano. Cadê o jogo bonito? Que virada. Ih! Não, 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 eu vou jogar de novo. Mano, você já tá com nada. Nossa, conseguiu, já joga de novo. Não, Renato é ruim. Ah, aí, ó. 3x3, virou o jogo. Virou o jogo, virou. Olha, 6x3. Bora, bora, Thiago Reis, jogou pra fora. Para, Gnob. Coronado vai lançar. Lançamento pela Grande Ara. Jogou na... Uh, jogou difícil. Jogou, pegou, pegou. Bora, bora. Jogou de novo. Pegou. Vai, Thiago. Um salve com você. Uh, vai. Sim. Boa, Alex. A G Champions League. Dois fios. Dois fios. Dois fios. Dois fios. Olha. Uh. Ó. Olha, olha, olha. Boa, boa. É isso, é isso. É isso. Nossa. Quatro, oito, quatro. Não é graça não, cara. Não é graça não, cara. O cara tá perdendo no saque. Esse aqui é o ponto da vitória. Match point, match point. É o ponto da vitória, né? Eita, fuga. Vai, vai. Ô, opa. Se perderam, se perderam. Nove a cinco, quer dizer. Deixa eu sacar isso aí. Nove a cinco, nove a cinco. Matem-se, matem-se. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Pegou, pegou. Pegou. Vai. Uou. Uou. Não é o saco, não é? Não é o saco? Não é o saco. Não é o saco. Vai, vai. Droga. Droga. Opa, opa. Assim vai, volta o saco, porque batendo a rede começou a rolar. É isso. Não vai. Não, mas aí rolou, né? E é o saco. É a regra do jogo. É. O saco. Opa. Boa. Oito a sete. Oito a sete, mano. Esse jogo tá... Nove a sete. Nove a sete? Nove a sete, vai. O Ditor tá colocando na tela. Vai, vai, vai. Oito a oito. Nove a oito. Os caras tá chegando. Os caras tá chegando, rapaziada. Eu acho que tem que sacar pra trás o negócio da linha. Eu tô na frente da linha. Uou. Nove a nove. É agora, virado. É agora. Quem fizer, ganha. Quem fizer, ganha. Não, deixa o tempo. Boa. 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 Perdeu. Boa, moleque. Vocês ganharam. Viramos. Virou do virado, mano. Vai lá, Lino. Nossa, é nóis, mano. Eu também. Nossa, vocês perderam, mano. Dois mil reais. A gente viramos. Eu sou muito ruim, mano. Nossa, agora o pai vai jogar. Ficando sem a família aí, o pai, a mãe, todo mundo. O cara que acerta o saque, né? O cara que acerta o saque muda ou não? Poupa o saque. Eu sou bom desse lado. Eu sou bom de fazer assim, ó. Vai. Porque eu sou bom de... Essa porra. Ó, eu sou bom de passar a bola pra você. O Thiago, você tem que... Não, vai ficar gritando. Vai ficar gritando. Minha cabeça vai tudo. Chama. Vai. Vamos lá, começou o jogo mais disputado agora. Renan versus Renan versus Alberto Zenato. Olha aqui. Uou. Os caras são profissionais. Os caras são profissionais. 1x0. 1x0. Para o time aqui do Renan. Olha o Pãozinho chegou, hein? Opa. Nossa, quem sabe que lindo. Isso aí. Isso. Isso. 1x1. 1x1. O Renan tá jogando sozinho. Vai daí. Bora, bora. Reage vida. Caralho. 1x1. Vamos embora, começou. Ó. Ó. Boa, Renan. É isso. Super. 2x1. O Renan não joga. O Renan não joga. Vocês viram, né? 2x1. 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 Vamos embora. O cara tá bom. 2x2. Que jogo legal de ver. Vai, porra. Renan. 3x2. 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 Vamos lá. 3x2. Você, 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 vocês. Beleza. 3x3. 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 Que jogo é esse? É muito bom. Mois. Empatou, empatou. Mois é muito bom, mano. Tá bonito de pouquinho. Eu pego, vai. Vai. 4x3. 4x3. Quero participar, mano. Quero fazer ponto. 4x3. Vamo lá, vamo lá. 5x3. 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 Vai ser 6x3. 6x3. 6x3 agora. O jogo já tá 6x3. Vai ser 7x3 ou não? Não. Que isso? Nossa. Boa, boa. Boa, Léo. 1x3. 7x4, 7x4. Vamo lá. Eu vou. 7x4, 7x4. Eu vou. Levanta bem. Levanta, caralho. Boa. Nossa. Boa. Mano. Que isso? Sai. Vai. 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 Isso, cara. O que vocês fizeram agora, mano? Não sei, meu irmão. Caramba, olha, essa é a melhor pipão. Foi a melhor até agora. 7x5, 7x5. Vamos lá. Tá valendo dois mil. Não esquece, hein. Foi isso. Cara, foi mal. 7x6. Foi mal, foi mal. Voltou ao normal. 7x6, 7x6. Quem deixou? Eles estão jogando em mim, Renan. Você, você. Vai, 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 vai. Nossa! Nossa! 7x7. 7x7. 7x7 já empatou o jogo. 7x7. Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 8x7 temos uma virada. Temos uma virada aqui em 8x7. Vamos lá. Os dois estão... 9. É o último ponto. É o último ponto. O Renan vai para a final contra o Thiago Interco. É meu. É meu. É meu. É o último. É o último. Vamos lá, Renan. É o último. Vamos lá. Boa. Isso. Passou. 9x8. 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 Vai, 6x8. 9x8. Vai, velho. 9x8. Vamos lá. 9x8. 9x9. 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 Último ponto. É a final. É a final. De novo. 9x9. 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 12x9. Foi o máximo, mano. Não tem como pedir com esses caras. Falta, mano. O que que é? Uma pausa, para o lanchinho, tomar uma água? O que que é? Pra grande final, né? Pra grande final. Vamos fazer assim. Vamos disputar o terceiro e o quarto. É. Quem vai ganhar o terceiro lugar E depois nós, primeiro e segundo Vamos fazer o prêmio pra terceiro e quarto, pra valer? Demorou então, vamos fazer Terceiro e quarto lugar agora Mano, que jogo foi esse? Foi massa De verdade, vocês gostaram do futimezo? Mano, é a primeira vez que esse futimezo tá em casa E agora, mano, a gente só vai ficar melhor Porque acabou de chegar, mano Vambora, vambora Eu e o Renato na final E uma grande pausa para o intervalo Calma que tem comerciais Bora, rapaziada O terceiro lugar então Renan BMX e Renato Garcia Contra o Coronado E o Gabs Porque o Gui saiu E o Gui saiu, Gui Mano, esse terceiro lugar tá valendo 500 reais Demorou? Quem ganhar agora vai levar 500 reais a dupla Começou! Não, não, não É jogo? É o quê? É estátua? Não, nem... Abita o árbitro, sei lá Abita o árbitro 0 a 0, vamos dar 0 a 0, 0 a 0 1 a 0 para o Renato e o Renan 1 a 0 para o Renato Garcia vai para o saque Sacou Gabi E põe ele no rabo de arraia Perdiu a bola Já tô até vendo quem vai ganhar os quem então Já vi tudo já Meu Deus! Toma, toma Trocou o lado, trocou o lado Coronado Cabilidade 3 a 0 Nossa, pegou Pegou O louco Opa, passou hein Opa Caralho 4 a 0 4 a 0 4 a 0 para o time do Renato Garcia Saiu o tênis Se não, não é bem Ele chegou o Ele chegou o Se não, não é bom Ele chegou o Vai Renatinho Vai Calçudão Está 4 a 2 Vou ganhar só no saque do Renato 4 a 2 pro time dos homens 4 a 3 4 a 3 4 a 3 E vai ele Eles vão em casa, eles vão no calçado É sua, toma, já foi rio Você ganhou no saco Jogando o Gabo você é ponto Vixe, esse é... Que que é isso, viado? Joga no Gabo, joga no Gabo Foi doido Que que é isso? Joga no Gabo Mano, vocês torneiram muito feio Já fez Acabou 10 a 3 10 a 3 10 a 3 Mano, vocês levaram pra casa 500 reais, eu vou dar por não Porque o Renato não tá precisando muito Não, pode dar por não O Renato tá olhando, pra que que serve isso? Pra que que serve essas notas? Quinhentinho Um, dois, três, quatro Cinco Aeee Vambora fazer essa final Vambora Agora é a grande final, né? Representa rapaz Vambora Se vença o melhor, que vença Toma Vambora Vambora Chama Pega Pega que eu pego Pega que eu pego Pega que eu pego 1 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Nossa! Bandeirantes do canal do esporte! Blaze! Moluco! 4x0! 4x0 sem jogar! 4x0 com os ruins aqui! 4x1! Pegou! 4x1! Agora sai ela! É sua! Olha! Olha! Opa! Nossa! Peguei! A meta não é jogador não! 4x2! Vambora! Opa! Assim vale! Meu é assim! Volta o saque! Toma! 4x3! 4x3! Eles vão chegar no perto! Eles vão chegar no perto! Vai revivendo! 4x4! Eu quero que vocês peguem a bola pra não jogar meu irmão! Ó! Certinho hein! Ó! Pegou! Ixi! Virou! Virou! 5x4! O melhor jogador deles foi o Zunsaque! O melhor time mesmo foi o do Renato! Ah! Ele tá aqui? O melhor jogador do time deles foi o Zunsaque! Isso! 6x4! É o piso da capiça! Vai! Vambora! Quer sacar não? Pra quem? É o capitão! Boa! 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 Solta o saque meu parceiro! Vai! Segura essa bosta! Segura! Segura essa bosta! O que é isso? Molecão do posto! Brinhadinha aí! Meu Deus! Você chama demais! Eu só assisto! Mas vambora Vou salvar essa bola Quanto que tá? Não sei Tá 8 9 Faz um ponto Vai pra acabar o jogo Acabou Agora acabou Tchau Nossa Chuva é Não tava nem imaginando Ei, 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 ei Tá valendo quanto no primeiro lugar? 2 mil O dobro ou nada Se nós ganhar, nós fica com os dois melhores de vocês Porém se vocês dois ganhar 4 mil Eu vou mais dois Mais dois mil Mais dois mil também entre eu e Teco de novo Não, não É um monte a dois de criança, não tem graça Eu tô com mil reais Mas foi na final, cara E o que vocês tão falando aí? Eu não tô tendo que pagar pra jogar Milão pra cada um, eu tô com mil reais na mão Você gastou só mil Que o mil vai voltar pra você É mesmo, né? Mano, mas eu vou tirar dois mil bolsos Não é fácil Não é fácil Mas se ele ganhar Ah, mas não tem nós de perder Então vamos Vai, 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 vai Já perdeu Mano Ganhamos os caras Já tamo na... Mano, ganhamos, já chamamos campeão Ah, mas eu quero campeão já Vai dois mil Só que nós começamos com o saque então Fechou Fechou Ele tem que comprar lugar Comprou a vaga Comprou a moedinha do jogo Ganhamos Ganhamos Tá, certeza que eu vou Vambora, vambora Valeu dois mil essa partida Quatro? É, quatro mil Se vocês ganharem É Então vambora Mano já tá com mil, né? Com mil o seu Você já vai pagar os seus mil já? Não é paga já Mas se eu perder eu vou ter que devolver isso Ah não, mas não, depois você paga Vai ser tudo pra mim Não precisa nem contar Só dirigir o bolinho no meio Eu quero estudar um montante depois É tudo pra nós Vamos pra cá Sky Começa Começa o jogo Vai Renato Se voa Se voa Se voa Já tá ferruto Eu vou contabilizar assim, ó Menos 100 Você tá? Menos 100 Eu volto zero, tá? Compreende Menos 100 Toma 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 Caralho Caralho Tô Eu sou juiz Eu sou juiz Não pego Não pego Vai Mas não vale fazer esquivar na toa É, não pode Não vale honcar Não vale honcar? Não Bom Fica difícil Vamos, vamos Pega a chance Eu vou continuar Nossa Uou 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 3 a 2 3 a 2 Ele perdeu um saque, ele é o cara Tá valendo dinheiro, parceiro Quanto que tá? 3x3 Tô roubando muita força Bota 4 Perdeu o saque Perdeu o saque Não, não, não Ele perdeu o saque, mas não perde o ponto Perde o ponto sim, perdeu Ah, então 4x4 5x4 É verdade É verdade 5x4 Tá certo 5x4 Vai Vai Pega 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 7x6 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 O juiz não tá roubando O juiz viu agora Vamos lá 7x7 agora Só tem mais 3 pontos Boa Renato Garcia Boa Renato Garcia Valeu, valeu, porque a bola pegou aqui E caiu Achei que não podia Se ela tivesse pingado aqui indo pra fora, beleza Mas se ela pingou e pingou na sua cara 8x7 Perdeu, perdeu bonito Boa Olha isso galera, o controle desses caras Tá vendo assim, já não vale 8x8 Dois pontos Sinal Boa Roncadinha Beleza 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 Mais um ponto pra vocês E vocês é um líder Mais um Mais um ponto Ai 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 Nossa Salvou Meu Deus do céu É agora É a última Viva O meu são gores A última Agora valeu Ah Dá o dinheiro Dá o dinheiro Dá o dinheiro Dá o dinheiro É meu Vamos embora É lá Já é Perdeu Boa Ai caralho Ai caralho É nois É nois Aaaaaaah 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 Mudou ou nada Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu te parar Você desacreditou de mim mano Pera aí Pera aí Mais dois mil Bora recuperar o dinheiro do Léo aqui Aaaaaah Chega Eu tinha mil reais na mão Passa o dinheiro saco lé Agora você tem zero Ou vai pra casa Bebendo de carnudinha Olha Renan Se ferrou Léo Aaaaaaah Caralho Mas foi jogaço Foi jogaço Humilde, humilde Foi jogaço Ganhou dois mil reais Ninguém queria ser Bombou o cara Vamos mais uma negra Eu dei a humildade De saber que o meu time é melhor Eu to aqui pra servir ele Humilde, humilde 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 Só servir ele pro pai A minha ele gostou Rapazado gostou desse vídeo aqui É parte 2 Deixa muito A like Ele tinha terminado um herói Ele tinha terminado o vídeo Um herói Eu tava ganhando A brincada é meu Pra saber que o relato não joga Corta essa parte aí também Que se tere Vamos cortar essa parte do vídeo Ah não Tem dois um e Aaaaaaah Uhuuu Eu vou deixar ele ser Do dois mil né Do dois mil que já foi né Uuuu Não sei sorrir se eu choro Mas mano é isso O time mesmo tá aqui em casa agora Vai ter vários campeonatos E mano A rapaziada vai ficar cada vez melhor Daqui a pouco Mano eu não vejo a hora E a gente começar a dominar E começar Pum tá ligado? Aquele chutão Fazer alojamento primeiro Que eu não consigo me ouvir Que sim É isso mano Se você gostou desse vídeo deixa o like Valeu, valeu Fui